O Israel traz informações pra gente agora sobre o expediente, né, nas repartições públicas, estabelecimentos comerciais. Afinal de contas, Israel Espíndola, estamos saindo aí do Carnaval, hoje quarta-feira de cinzas. Como fica o expediente nos estabelecimentos aqui em Três Lagoas? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Ontem até nós comentávamos aqui que o Brasil só funciona depois do Carnaval. Pois é, então hoje é o primeiro dia aí de trabalho pra todo mundo e vamos aí colocar aí o expediente em dia. O comércio, as lojas do centro começam a atender normalmente já a partir agora das sete horas. Já tem algumas lojas já, inclusive, abrindo aí as suas portas. Ontem, Ana, a gente fez aí um giro, né, uma ronda aí pelo centro de Três Lagoas. Bem poucas lojas insistiram em abrir, mas o movimento não atendeu aí a expectativa. Enfim, abriram, mas o cliente não apareceu. Hoje, na quarta-feira, então o comércio volta a atender normalmente em seu horário. As repartições públicas municipais também já estão atendendo, né, as que abrem aí sete horas. Daqui a pouco, dez minutos, inclusive, voltam a trabalhar normalmente aqui em Três Lagoas. As lotéricas também voltam a funcionar, viu, Ana, no horário normal do comércio, nesta quarta-feira. Apenas as agências bancárias e algumas repartições públicas estaduais que voltam a atender aí a partir do meio-dia. Então, nesta quarta-feira, 2 de março, é a retomada aí do funcionário, do funcionalismo, né, de todas as repartições públicas municipais, estaduais. As agências bancárias também retornam aí ao meio-dia. E o centro de Três Lagoas já está atendendo normalmente. Ana? E o centro de Três Lagoas já está atendendo, né,